Música 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 Ela está com o dedinho, mas ela não vai pedir para sair Música Ainda não, ainda não Música 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 E aí Aimee, foi ou não foi? Foi, foi maravilhoso. Foi lindo, foi mágico. Foi lindo, foi mágico. Parabéns. Aimee aqui na Queda Livre paraquedismo, mandou um belo de um salto. Obrigado pela confiança. Essa é a garota Queda Livre, ó. Show. Show de bola. E aí? Bom dia. Um patarinho que eu tô com calma aqui também. Muito bom, muito bom. Muito demais, demais. Valeu, lindas. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.